Uma bomba explodiu perto de um ônibus, matou seis e feriu outras 50 pessoas no Paquistão. O explosivo estava instalado numa motocicleta estacionada perto do veículo. A explosão aconteceu próximo à cidade de Queta. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Outras notícias você confere no SBT Brasil. Compreensível você ter se apaixonado pela Júlia, Alberto. Ela é bonita, inteligente, mas eu acho que você se precipitou, meu filho. Você não a conhecia o suficiente para começar um namoro. Além do mais, a sua situação com a Débora nem estava resolvida. A Débora não tem nada a ver com o nosso rompimento, pai. Talvez você ainda não tenha esquecido a Débora, Alberto. Por isso se afastou da Júlia. Ou quem sabe você nem goste tanto assim da Júlia. E por isso não consegue perdoar os defeitos dela. Não é nada disso, pai. A Júlia não soube me explicar um monte de coisa e preferiu terminar o nosso fracionamento. Não tem nada a ver com o que eu sinto por ela. Eu gosto muito da Júlia, pai. Você não pode imaginar o quanto. Não quero mais falar sobre isso, tá? Tudo bem, Alberto. Eu vou te deixar sozinho. O que foi, Júlia? Oh, Luiz. Ao contrário do que dizem, os homens choram sim, viu? E eu sou a maior prova disso. Ah, mas por que você tá triste? Dore de amore, Luiz. Dore de amore. Quer um conselho? Nunca se apaixone por ninguém, viu? Tarde demais. Eu já tô apaixonada. Pela sua irmã. Ah, e... E ela gosta de você? Não. Ela tem namorado. Mas um dia, se eles brigarem, quem sabe ela não olhe pra mim. Porque eu não tenho pressa. Por uma menina dessas, a gente espera a vida inteira. Que é o homem do amigo? É. É, mano, eu te agradeceria muito se você pudesse ir sozinho na casa do Sr. Rafael. Eu tô com uns problemas aqui no escritório e tô com muita dor de cabeça. Tá bom. Amanhã eu te ligo pra saber como foi. Tchau. As vezes eu não tô tão solta Tão livre pra poder te encontrar Eu tenho uma coisa importante Pra te falar Minha esforça é maravilhosa. Mas guarda que camisa. Parece que foi feita por um ángelo. Belíssima, belíssima. Belíssima, belíssima. Vai aprendendo, bambina, vai. Mas... E aí, solta minha filha. Ai, gente, eu tô tão emocionada. O médico disse que ele tá bem, mas vai ter que se cuidar por alguns tempos. Eu vou ver ele. Mas... Mas pra quê? Que é? Quando tá na noite agora virou a casa da sogra. Cada um entra e sai na hora que tá na cabeça. Desculpa. Desculpa. Mas tô mortando. Desculpa. Não fica bravo, não. É que eu tô muito feliz que meu amigo vai sair do hospital. Ah, pai, deixa eu me visitar o Caio. Olha, é o último dia que ele sai mai tedo. Né? É, é, é. Último. Ah, vai bem, vai bem. Se é você que me pede, filha, eu não posso negar. Ah, senhora, senhor Marcelo, o senhor é o melhor padrão do mundo. Ah, senhor Marcelo, o senhor é o melhor padrão do mundo. Ah, senhor Marcelo, o senhor é o melhor padrão do mundo. Ah, com esse garoto. Ah, belíssima, belíssima. Senhor Rafael, eu preciso que o senhor agora assine essa procuração. Ela autoriza eu e o Alberto a serem os seus representantes legais. Doutor, o senhor está achando que a empresa vai concordar em pagar a indenização pro Rafael? É o que nós vamos tentar, dona Maria. Vamos tentar um acordo que beneficie o seu Rafael, não é? Graças a Deus. Olha, mas sabe, eu acho tudo muito difícil, sabe? E depois dois advogados importantes como o senhor e o Alberto vão perder tempo com isso. Mas, o que você está falando, Rafael? Afinal, se os advogados estão se oferecendo pra ajudar, fica até feio você recusar. Parece que você está desprezando o serviço deles. E eles sabem o que eles estão fazendo. Afinal de contas, isso dá um tanto tempo pra isso, não é? Foi, foi, dona Maria. E depois, senhor Rafael, o senhor não tem nada a perder. Se nós ganharmos, o teu futuro estará segurado. E aí, Rafael? Assina, larga de ser caipira. Assina! Muito bem. Dona Maria, eu soube que o Caio vai ter alta. Ai, graças a Deus. Amanhã a gente está saindo daqui. Ai, eu posso ir lá ver? Claro, ele vai gostar. Dona Maria, a senhora acha que eu ainda sou culpada pelo que aconteceu com o Caio? Eu nunca achei que você tivesse culpa, Juliana. Eu tenho medo do Mercúrio. Ainda mais agora, com o Caio voltando pra casa, ele fica mais perto do ódio do Mercúrio. Então é... Melhor eu me afastar dele, né? Você sabe como é que é meu filho, né? Ele vai querer você por perto o tempo todo. O Caio te adora, Juliana. Quando ele fica perto de você, ele fica mais alegre, mais confiante. O melhor é a gente entregar tudo nas mãos de tempo. Obrigada. Eu amo. Vamos, Juliana. Eu esperei você o dia todo aqui. O que é? Mas eu esperava você entrando aqui com um sorriso lindo, maravilhoso. Foi acontecer alguma coisa? Não. Não aconteceu nada, não. Tô muito feliz por você ter se recuperado, viu? Rezei muito por isso. Eu só fico chateado porque foi seu aniversário e eu tô aqui, né? Que nem um vegetal. Não pude nem comemorar com você. Tem problema, não. Agora que você tá bom, a gente comemora. O Alberto deve ter feito uma surpresa e tanto pra você, né? Flávio, é o seguinte. Tá na hora da gente dar um tempo. Ficar na moita, como se diz por aí. É bom mesmo, Celina. O samurai tá uma fera. Falou que vai te matar com as próprias mãos. Isso se eles souberem quem eu sou e me encontrar. Mas eu já tô cuidando pra isso não acontecer. Você trouxe o dinheiro da carga? Tá tudo aqui. Com a divisão já feita. Ótimo. Bom, você já sabe. A gente vai dar um tempo, deixar a poeira baixar. Depois retomamos os nossos negócios. Agora sai daqui, ó. Desaparece. Mas, ó. Aguarda um telefonema meu. É, moamba. É, moamba. Solta o som. Opa. Vou colocar aqui. Bom, vou colocar o CD, tá, gente? Beleza. Cuidado o rádio aqui. Cadê? O que foi, pai? Você não ia passar o dia na loja? Ia. Mas aconteceu uma coisa... Que eu quero conversar com você. Mas a sós. Mistério, 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 mistério. Vai, vai. Vamos andando. Vai, gente. Vai. Espera lá fora. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos andando que eu vou fazer uma conversinha comigo. Vai. Por que você não conversa no quarto? Cai fora. Vamos lá. Vamos. Não, não, não. Tem chance. Tem chance. Ah, vai. 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 Palhaços. Pronto, pai. Tá limpo. Pode falar. Passaram uns rapazes lá na loja, perguntando de uma mercadoria que chegou e que não está na vitrine. Eu quero saber do que é que eles estavam falando. Tem alguma coisa a ver com aquelas caixas que você trouxe aqui pra casa? Tem? Tem. Tem. Daqui a pouco, após Pequena Travesa, Mário muda de planos. Zulema não sabe perder. Não me procura nunca mais. Acho que é tão fácil livrar de mim, porque tá muito enganado. Não perca Mar e Sol. E em seguida, assista Maria do Bairro.